Com golos, assistências, ajudar o clube a alcançar os títulos mais importantes. E é o que eu digo sempre, ano após ano é um desafio diferente para mim, é um desafio novo. 2014 já é passado, agora 2015 é um ano novo. Espero que seja um ano repleto de grandes emoções como foi o ano anterior e desfrutar do momento que é o futebol, que é uma alegria. Eu gostei muito direto, se calhar era interessante vermos nós três na mesma equipa, acho que era bonito. Acho que o futebol é o presente, o mais importante é o presente. Obviamente no passado houve grandes jogadores, grandes lendas no futebol e que no qual serão recordados para sempre. E por isso era interessante jogar com um dos dois, gostava. Cristiano Ronaldo e este 2014, que insisto, lhe deixa muitos premios. Em lo individual, a actuación de Cristiano sempre quedará por ser demarcada ao redor da Copa do Mundo que tem com Portugal por essa lesão que arrastrava. Mas o ano em si, é o melhor que já tinha o Cristiano em sua carreira?